Eu não quero nem saber Não tem arca de Noé Que consiga te salvar Dessa chuva a maneira que pintou E a chuva foi feita pra molhar E se não quiser Tem que se cuidar E se não puder E se não secar E se o sol vier Muda de lugar Urubu, carcara, lacarte, xaguaximim Rata, zona, barata, lagarta de fogo Jararaca de pó escondida no meu capim Uma chuva pra te carregar é jogo Sariga e sangue suga morcego de avião Por isso acabar ver o mosquito de tengu Cafanhoto acabando com toda plantação Uma chuva de raiz pro monte arrancou do chão Não vê se aprende Eu não quero nem saber Chore quem quiser chorar Não vai ter pra onde correr Ajoelhou tem que rezar Não tem arca de noé Não tem arca de noé De noé, de noé Que consiga te salvar Dessa chuva a maneira que pintou E a chuva foi feita pra molhar E se não quiser Tem que se cuidar E a chuva foi feita pra molhar E se não puder E se não secar E se o sol vier Muda de lugar Urubu, carcara, lagarta e chaguache em mim Atrasando a barata, lagarta de fogo Jararaca de pó escondida no meu capim Uma chuva pra te carregar é jogo Sariga e sangue suga morcego de avião Por isso acaba pelo mosquito de dengue Gafanhoto acabando com toda plantação Uma chuva de raio e provão te arrancou do chão Vê se aprende E na 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 Música Música